Gente, o Neto tá lá na Rua do Porto, tá acontecendo, hoje é a abertura, né, do projeto Luz e Arte, o projeto que tem aí a iluminação da cidade toda e uma programação extensa, uma programação tão linda, gente, que a ACIP, juntamente com a Prefeitura, preparou. Vamos ver! 5, 4, 3, 4, 1... E nós estamos aqui na Rua do Porto, justamente hoje, um dia de chuva, mas claro, com a população presente, com todos nós, pela inauguração das luzes de Natal da ACIP e Prefeitura. Luciano, a chuva veio, veio a graciar, né, vamos dizer assim? Ela veio aí que precisa abençoar, abençoar, uma noite abençoada, né? Vamos falar um pouquinho dessa, mais uma possibilidade que a gente tem aí, né, da visita dos turistas, dos piracicabanos, a nossa querida Ponte Pensa. Claro, um dia, um final de noite aí com essa chuva, eu acho que isso é uma benção, assim, eu acredito nisso, que comece o nosso Natal, né? Essa é a verdade. Isso aqui é a primeira de uma das etapas de vários eventos que vão acontecer. Fique esperto aí, acompanha que o Natal esse ano vai ser especial, vai ter muita coisa bacana pra todo mundo acompanhar e ver. E aproveitem, porque é isso. Isso é o espírito nosso, é o espírito de Natal. É isso aí, tem que aproveitar, vai ter o show do Tubinho também daqui a pouquinho, a população tá voltando, começou a chuva, eles correram lá pro Engenho, e agora eu tô voltando aí pra curtir essa festa. Luciano, parabéns, viu? Valeu, obrigado aí. Boas festas a todos nós. Rodrigo da CIP conosco, aqui numa noite muito especial, né? Um projeto da CIP, em parceria com a Prefeitura Municipal da cidade de Piracicaba, trazendo alegria ao Papai Noel e trazendo essa chuva abençoada, né, Rodrigo? Boa noite, sem dúvida, uma noite abençoada, né? Dando início ao Natal mágico da CIP de 2024. Nessa noite com chuva, teremos o show do Tubinho, vamos ver se ainda dá pra gente fazer. Mas a magia é isso, a magia é a Ponte Pêncio, toda a nossa programação de dezembro especial, com a CIP imóvel pela cidade, com personagens, com o Papai Noel, um Natal mágico, uma casa dentro da CIP, tá? Pra visitação, uma cantata no Teatro São José. Então, siga-nos nas redes sociais e vejam toda a programação que nós temos. Vai ser um Natal muito especial, com harmonia, com família, com presente, nosso comércio recheado de coisas boas pra vocês. É isso aí, um Feliz Natal pra todos, a gente vai estar junto mostrando que a gente possa viver esse clima nas ruas do comércio da cidade que nós merecemos, né, Rodrigo? Sem dúvida, é festa, é alegria, é presente e é família. Vamos comemorar e um Feliz Natal a todos. E nós estamos aqui na Rua do Porto, bem em frente à Ponte Pêncio, onde as luzes já foram acesas aí pelas equipes da CIP e também da Prefeitura. E aqui desse lado, Teatro Tubinho, tá aqui em destaque pra você. O Tubinho já tá preparado pra entrar. A chuvinha veio, só que agora parou e a população tá chegando, gente. A população tá vindo. Então, você que tá assistindo o programa Piracicaba agora, ainda dá tempo. Vem pra cá, vem pra Rua do Porto. Vai ter o show do Tubinho de Natal, que é lindo. E você com as crianças merecem assistir. Ó, a população tá chegando. Vou pedir pro Lucas mostrar. O pessoal já tá enxugando as cadeiras, já se posicionando pro show do Tubinho, que vai começar daqui a pouquinho, aqui em frente à Ponte Pêncio, na Rua do Porto, em Piracicaba. Vai começar! Boa noite, Piracicaba! Todo mundo na palminha! Vai começar o brilho no ar. Que festa tão linda, você vai gostar. Vem que está chegando o Natal. Vem que está chegando o Natal. Pois nasceu Jesus, o salvador. Estrela do céu, assim de luar. Tem cores no ar, vamos celebrar. Vem que está chegando o Natal. Vem que está chegando o Natal. Pois nasceu Jesus, o salvador. A abertura das luzes de Natal aqui da cidade de Piracicaba. Um evento muito esperado pela população. E, obviamente, agregando a esse evento, o Teatro Tubinho, com a carreta do Papai Noel. Tô aqui com o palhaço Tubinho. Muito boa noite, Tubinho! Que saudade, Neto! Que saudade, que saudade! Mandar beijo para a Maria. Maria, beijo, beijo para toda Piracicaba. Obrigado de vocês estarem aqui. Estou muito feliz. A gente tem um parceiro. E a gente está de novo em Piracicaba, nesse evento tão bonito, tão gostoso, que foi o acendimento das luzes de Natal. Muito lindo, estou muito feliz. Olha, a gente está aqui dentro da carreta, gente. Aqui é o palco, todo esse cenário. Ainda a população que está lá fora não viu. Não é verdade, Tubinho? Daqui a pouquinho que a gente vai iniciar. Aliás, cadê o Papai Noel, hein? O Papai Noel está escudido dentro de uma... Dentro de uma renda, não. Dentro de um... Eu não sei onde está o Papai Noel. Mas é muito legal, cara. O Papai Noel está vindo aí e vai ser uma noite linda, mágica e emocionante para todo mundo que está presente aqui. Legal. Valeu, Tubinho. Então o pessoal está lá fora. A chuvinha caiu um pouquinho, está parando. Estamos aqui aguardando esse momento da entrada do palhaço Tubinho com a população aqui da cidade de Piracicaba. Pelo de conto, a população ama o palhaço Tubinho e todos nós estamos aqui para prestigiar esse momento tão legal junto com o Papai Noel, né? Por isso que o Papai Noel não chegou ainda. Está chovendo, pega trânsito. Ah, pega trânsito. A renda está tudo lá com picado. Mas daqui a pouco ele está para aqui. Você não vai pegar muito no pé do nosso querido Papai Noel, né? Não, não. É só alegria. Hoje é um evento muito lindo e o Papai Noel... Às vezes eu choro. Sabia, cara? A gente que você é aqui. Às vezes eu choro, eu fico muito triste quando demora para receber o cachê. Eu demoro, mas um benzinho para vocês. O Rei do Riso Papaiutchinho, pinta assim e gravar, pinta assim e gravar! Eu sou o Reino de Mar! O Leitininho. O Leitininho. E aí E aí E aí Olha, é a Mimi Ai, gente, uh O seu simbófico é pequeno, simbófico, e velho. Já não sei o Deus, ele não fala o nosso bem. E na caú, é na praia. E na caú. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto